Gente, e aí? Começa agora mais um De Frente com o Ney. E o De Frente com o Ney, dessa noite, estou aí recebendo essa pessoa maravilhosa, que ela fecha por onde passa, laca, dona do salgado, proprietária, lacradora mesmo. E ela tá aqui pra tombar tudo hoje. Oi, Cristina Maravilhosa, uma salva de palma pra Cristina. Tá fechando hoje, pode sentar, maravilhosa. Eita, seu telefone, mulher, quase quebra o vichinho maravilhosa. Eita, eita, focou na... Cristina Maravilhosa, que prazer lhe receber aqui no De Frente com o Ney. É uma satisfação Não faça louca não comigo, viu? Cristina, só rir, gente Maravilhosa, Cristina A plateia de hoje maravilhosa, né? Lindas Fabiana fechou as pernas, mostrou a calcinha, pelo amor de Deus Daniela Que cara é essa? É filha de Cristina A gente tá convidada Com Madi, China Manhinha Já tá esbrugue com Madi Cristina Não lavou nem o bicho Bicho maravilhosa Vamos lá pra primeira pergunta Eu quero que você conte-me sobre você um pouco Me fale sobre você Como é você, Cristina? Fale-me como é você Uma pessoa como? Uma pessoa calma Não é uma pessoa barraqueira Ah, eu já sou barraqueira Como é? Eu sou barraqueira Eu sou barraqueira Nós somos barraqueira Ô, tô Se eu descer me dá nós tom Tá vendo, Cristina? Você é uma pessoa calma Sonsa também, né? É É É Essa pessoa Sonsa Como é, menina? A plateia interage As sonsas são as piores É É Cristina, me fale aqui Quais seus sonhos e planos pra o futuro? Não, eu sou barraqueira Ah, eu sou barraqueira Pare de novo Pare de novo Não, não Não, não Não, não Planos pra o futuro não é Não pare de novo Não, eu sou barraqueira Isso já tá considerado Só olhar os netos Só olhar os netos Também teve outro, né, gata? Teve oito, né? Gostou da coisa Gostou da coisa, hein, linda? Eita Ele preparou o outro Foi novo Ai, só vai, Gabiana? Então foi hoje o sol Eu só dormia sem calcinha Dormiu sem calcinha Faz o que, Cristina? É o que, menina? Naquele tempo não tinha televisão Ai, o entretenimento era Olha Não tinha televisão O que eu ia dormir Já expulsia de fazer menino Porque eu não tinha televisão Não tinha televisão Não tinha energia na época Era a brincadeira que tinha Era fazer menino A luz, ela canta dinheiro Ela canta dinheiro Como? Eu não fui fazer É fazer menino Cristina, no próximo Qual tipo de boy, de homem Ele chama a atenção Ele atrai Você gosta dos magrinhos, né, Cristina? Os magrinhos é bom Bastada É o que, menina? É o mais leve É o mais leve É o mais leve É o mais leve mesmo Tudo perfeito Então vamos lá Próxima pergunta Uma fruta Banana Oxe, o que é isso, Sina? Menina Meu padrinho pode chegar à frente Meu padrinho Jãozinho, gente Gente, meu padrinho Jãozinho Chegou aqui Não tem um boné branco Um chapéu branco Oxe, por que, menina? Não, eu quero ir uma coisa Olha Meu Deus Mulher é pecado, mãe A senhora tá louca, hein? Cristina, vem lá pra próxima pergunta Essa pergunta acho que todo mundo já fez Eu faço direto Faço sempre É Você já mandou nudes? Já Foto pelada Já 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 mandou Você nunca mandou uma foto nua assim? Despedida pro boy? Não Nunca Já recebeu nudes? Não Também não Meu padrinho Jãozinho Já mandou nudes? Não Ah Cristina, é Você já recusou um beijo? Não Então vai lá Não Nunca recusou um beijo? Não Então todos que vinham Você traçava Alguém aqui na patéia Já recusou um beijo? Não Eu choco mesmo Eu choco Eu choco Menina Eu já recusei alguns Eu nunca recusei ele minha Eu já Alguns tabucaquei que eu recuso Lógico Faço a linha mentira Essa pergunta é babada Viu Cristina Cristina, você já Ficou com o boy da amiga? Não Nunca Eu já fiquei Fia Já nem conto Eu não tô entendendo Vocês duas Eu tô achando Eu tô achando Minha bebê Vai ficar raro pra lá Eu tô achando Vocês duas Quero ter um negócio Um caso Um caso Quem sabe Na escondidinha Mas você já levou corno Agora você já deu corno Só levou corno Cochanda E tem até música Como é? Essa pergunta é babado Cristina Você já usou binga de borracha? Nunca Nunca Só de carne Só de carne Só de carne Só de carne Eita Essa pergunta é babado Cristina Acredito que muitas Aqui já Porém vão dizer que não É forte também Tirem as crianças da sala Você já liberou o caneco? Hoje? Caneco? Oi Sim Cristina Então nunca liberou o caneco Tem vontade? Não Pretende um dia? Eita Nem com reza? Oi gente Que nada Desde aniversário Quando eu não faço Nada Nada Nem passando óleo Que óleo Cristina Você já beidou No carro de linha? Algumas vezes Quem nunca né? Tu não Comade Eu já Eu já Botei até Tipa de friquita Eu mesmo Já beidei Eu já beidei Eu beidei Eu não beidei no carro Mas numa festa Eu tava na festa Do São João e da praça Esse ano Eu beidei Uma beidou do mundo Igreja Eu tava mais igreja Eita amiga Esse homem tá aqui Na nossa vida Tá beidão Esse tá mulher Tá E era eu Cristina Com quantos anos Você perdeu o cabaço? Ai que eu não me lembro mais Ei 11 11 é louco? Ai menina 17 anos 17 Cristina Como foi seu primeiro beijo? Ai eu nem me lembro Foi tão bom Foi gostoso Foi demorado Ai Cristina Ela disse quebrai o dente dela Não foi Quase quebrai o dente? Não Mas o dente foi Ela tava tão ansiosa Pra deschufar Eita Meu Deus Não foi Quebrai o dente dela Qual a sua resposta, Cristina? Muito sexo. Eita! Passada! Joga! Pra manter esse corpo? Muito sexo! Muitos beijos! Mas pergunta assim, quanto tempo tá sem namorar? Não vale mentir. Ai, deixa eu ver. Uns dois, uns dois livros aí. Olha! Nossa! Acabava de ficar dizendo. Sonsa! Acabava de ficar dizendo que não tem margada com boi que largou. Agora descobri, filha. De vez em quando ela dá uma folgadinha no cara. Dá o quê? Dá uma folgadinha no cara. 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 Olha aí! Olha aí! Cristina, você já fez minagem? Drenagem? Não. Drenagem? Drenagem? Minagem! Ah, minagem? Já? Não, nunca fiz nada. Drenagem? Cristina, o que você faria se você ganhasse um milhão e uma megacena? Ah, isso que fazia? Que faria? Hum. Não faria. Acho que eu até morri. Não morri? 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 Ajudava quem precisava. Distribuir o dinheiro. Dinheiro? É. E ficar rapop de novo. Ah, não. Não traz meu dinheiro não. Eu tava no bloco e guardava. Foi. É mentira, gente. Temos que ajudar o próximo sim, viu? É. Como é a pergunta para a Cristina China? A pergunta é quando ela tá namorando. Se ela gêmea ou chora. É. 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 Vamos lá, Cristina. Próxima pergunta. Cristina, você tem oito filhos, né? É. É. Eu gostaria de saber, eu e o público gostaria de saber onde foi, onde foi fabricado o seu primeiro filho? Qual lugar? Na cama, no motel, no mato? Foi no pé de embu. 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 É. É. Cristina, eu pergunte pra gente um lugar bem bafe, inusitado, que você já fez amor, que você já namorou. Não sei lá. Sem ser a cama. É um sofá, né, Cristina. Foi no pé de embuzeiro, né? É. É. É o quê, Cristina? É. 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 É demais. Espero que vocês tenham gostado. De frente com o Ney, recebendo hoje, Cristina. e essa plateia maravilhosa. Salve de palmas. É. É. Vamos comer um bolinho, né? Um refrigerantezinho, pra forrar o buchinho. Ai, que delícia. É. 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 É.